Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário de casa. Iniciei a nossa fala nessa tarde hoje. Primeiro, desde quando eu entrei aqui, eu procurei ser coerente e ser justo. E por que eu estou falando isso, população que nos acompanha? É porque eu estou sendo muito cobrado, até mesmo na rua, através das minhas redes sociais, e tem que ser. Porque o político tem que ser cobrado, a gente não está aqui para ser bajulado, a gente está aqui para ser cobrado e questionado. Por que nenhum herói vereador manifestou sobre a questão que está acontecendo de dois vereadores afastados? E como eu disse aqui no começo, primeiro, eu sempre ao longo do meu mandato, a gente tem que procurar ser justo. Não é isso que eu falei aqui? E o vereador tem a incumbência, a obrigação de fiscalizar o executivo, fiscalizar o prefeito. Eu sempre disse isso aqui na tribuna, o vereador não tem que ficar andando atrás de caminhão de prefeitura, igual tem vereador aqui que fica, vereador não tem que ficar trocando calçamento a troco de vídeo, voto a troco de calçamento, vereador não tem que ficar puxando o saco do prefeito, muito menos de senador, e muito menos de deputado estadual, mas o vereador tem que fiscalizar. É essa a função do vereador. E eu procuro fazer isso, fazer isso com coerência, sabe? E com justiça. Porque muitos aqui falam que eu sou oposição, também me consideram oposição, porque eu não concordo com mais de 50% do que esse desgoverno do Gleitos vem fazendo aqui em Divinópolis. Isso é governo, não. Isso é desgoverno, sabe? Essa injustiça, essa covardia, esse desgoverno que vem fazendo, eu não concordo. Então se me considera oposição, quer ser oposição, eu quero ser oposição justa e inteligente. Por que eu estou falando isso? Essa questão dos dois vereador afastados. Sabe, eu sempre procurei agir dentro da coerência. E por isso, senhor presidente, que na última semana eu estava esperando os dois vereadores prestar esclarecimento para a população. Porque até então é só o prefeito, mais a milícia digital, mais o senador, mais o deputado, vindo para a porta da Câmara, indo para as suas redes sociais e defamando e descascando os dois vereadores, já incriminando, antes mesmo da justiça. É isso que vem acontecendo. A justiça ainda não deu a sentença, mais o senador, junto com o deputado, mais o prefeito, já incriminou. E falou que são culpados. É isso que está acontecendo. E jogaram essa bomba aqui para essa casa. Mas eu não sou de me omitir. Muita gente está falando assim, aqui, no dia da votação da cassação, não vai não. Falta. O dia que vocês verem eu fazendo isso aqui, gente, eu entrego meu mandato. Sabe, se eu não estiver de cama, em cima de um hospital, ou se for por causa do meu filho, alguma coisa acontecer com meu filho, se eu tiver, eu não venho votar, não. Mas eu vou ser muito homem para vir aqui e votar. Contra a cassação ou a favor da cassação. Isso aí depende do relatório. Mas o que está me chamando muita atenção, e os dois vereadores estevem aqui, junto com os próprios empresários, e está me chamando muita atenção, Andemir, porque, se não foi todos, foi quase todos os empresários, mais os dois vereadores, que citam insistentemente o nome do prefeito municipal, o Gleitos Azevedo. Sabe, e isso, aí fala assim, mas você se surpreende? Fala, não. Sabe por que eu não me surpreendo? Quando foi o ano passado, quando estourou essa bomba toda, quando o prefeito teve a coragem de ir lá no Ministério Público e fazer uma denúncia de corrupção, falando que eles aceitam dinheiro de empresário, por troca, o próprio prefeito, ao lado do seu chefe de gabinete, fez um vídeo dizendo o seguinte, eu, como prefeito, recebi, recebo e vou continuar recebendo dinheiro de empresários. Essa é a fala do prefeito, do lado do seu secretário, do seu chefe de gabinete, e aí ele fala isso. E aí eu levantei isso aqui na Câmara, mas como o prefeito tem a maioria, tem a maioria aqui, a base, e a base é muito forte, vocês não têm noção a fortaleza dessa base, população. É muito forte, mas é forte mesmo. Então, quando eu levantei essa questão aqui, abafaram. Falou, o Flávio está doido, ele está querendo se promover, mas foi o prefeito que falou. O prefeito falou que recebe e vai continuar recebendo dinheiro de empresário. Mas o curioso é que ele denunciou os dois vereadores, inclusive afastados, porque também recebe dinheiro de empresário. Essa foi a denúncia. E aí, muito me chamou atenção, porque eu fiquei esperando todo o desdobramento dessa comissão, para poder averiguar. E aí eu falei assim, é bom, porque todo mundo, Ademir, vai ter oportunidade de se explicar, os vereadores vão ter oportunidade de se explicar, igual se explicou, o prefeito vai ter oportunidade de se explicar, os empresários vão ter oportunidade de se explicar, igual se explicou. E aí me chamou atenção ainda mais, foi o seguinte, o prefeito, gente, olha só que tapa na cara. Olha vocês verem, o prefeito não teve, ele não foi homem para ir lá no Ministério Público, ele foi homem, não foi? E falou, tem dois vereadores que comete crime, recebe dinheiro de empresário a troco de projeto, de votação de projeto. Ele não fez isso, ele não foi homem. Agora ele não é homem de vir aqui na Câmara e explicar para os vereadores, baseado em que, que ele fez a denúncia. Ele não é homem para isso. E aí, o Flávio vai ficar calado. É lógico que eu não vou ficar calado. Porque eu não devo nada para o prefeito, eu não devo nada para o senador, eu não devo nada para a melícia digital do prefeito, que vai para a rede social me criticar e me cobrar. É lógico que eu vou falar. Só que eu ia falar na hora certa. E aí me chamou muita atenção, Ademir, uma fala do vereador Eduardo Printi Júnior. Ele falou assim, olha, engraçado o seguinte, PIX para o posto de gasolina, porque ele tem um posto de gasolina, porque a empresária abastece caminhão lá, é propina. É assim que o prefeito está julgando lá no Ministério Público. PIX para o chefe de gabinete do prefeito, é prestação de serviço. Olha que maluquice. Então, assim, aonde que nós vamos parar? Gente, eu não tenho medo, eu vou encarar o sistema. O sistema hoje aqui em Divinópolis é os Azevedo. Quem não viu isso? Quem que manda na cidade hoje? Aqui acontece o que eles querem que acontece. Só que eu não vou me furtar. E aqui eu queria deixar claro aqui, com todo o respeito que eu tenho aos três da comissão, embora, curiosamente, dois é base, declarado, e um não. Com todo o respeito que eu tenho à comissão, como é que vocês aceitam uma coisa dessa? O prefeito vai dar o depoimento por escrito, que tapa na cara da população. Ele não foi homem de ir lá no Ministério Público, sentar lá e falar que quem fez, como que fez, como é que aconteceu. Por que que não é homem de sentar numa cadeirinha dessa aqui e explicar para a população? Porque a população quer saber. E aí me chama mais atenção, Ademir, é os vereadores de fora. Sabe esses candidatos aí que teve 700 votos, 800 votos, 1.000 votos, e quer entrar aqui, é legítimo, vocês têm um direito. Por que que vocês não falam disso? Por que que vocês não falam assim, prefeito, pelo amor de Deus, você não foi homem para ir lá? Você não teve a coragem no Ministério Público? Vai lá na Câmara, encara eles, encara a comissão, encara o empresário. Sabe por que, prefeito? Eu mesmo não vou poder te fazer pergunta, mas eu quero deixar a pergunta aqui para o pessoal da comissão te fazer, porque você foge. Covarde, isso é covardia. Isso é covardia. A gente quer saber, eu não tenho rabo preso com você. E se eu, eu estava esperando a hora certa de falar. Injustiça. Que, ó gente, vocês podem ter certeza do seguinte, pode custar o meu mandato. Porque tem gente falando assim, ó, você tem que votar a favor da cassação dos dois. Mas então me explica o que aconteceu. Não, mas não sei não, o prefeito falou que tem que votar. Calma gente, vamos esperar a comissão fazer o relatório, baseado no relatório a gente vai analisar, ver se tem fundamentação para a gente tomar a decisão certa, coerente e principalmente justa. Vamos fazer justiça aqui? Lembrando que fomos eleitos para ser vereador, para fiscalizar o prefeito, que nem depoimento teve a coragem de vir aqui dar. Lembrando que não somos judiciários. Nós não somos Ministério Público, nós não somos juízes. Nós somos vereadores. E vamos ter que fazer o papel de juiz. Agora me chama mais atenção é a covardia do prefeito. Mostrando que para mim ele não tem competência nenhuma e não é homem suficiente para administrar uma cidade do tamanho de Vinópolis. Porque nem vim aqui para prestar esclarecimento para os vereadores, para prestar esclarecimento para a população de Vinópolis, ele não teve. Teve que mandar advogado escrever as suas respostas. É um tapa na cara. E eu queria deixar isso aqui bem claro. Viu? Eu queria... Ah, Flávio, você não tem propriedade para falar? Tem, porque meu nome não foi citado. O prefeito tentou. Vocês podem ter certeza, gente. Eu faço um trabalho de oposição, porque é assim que fala. Ele tentou de todo jeito colocar meu nome lá. Mas não achou nada. Não tem nada. Porque eu não enfio em nada. Não tem nada. Eu não tenho um projeto de zoneamento aprovado aqui nessa casa. Nenhum. E todos os projetos que eu votei de colegas vereadores aqui foi acreditando uma cidade melhor no desenvolvimento e no crescimento da cidade. É para isso que eu votei. Sabe? Então, prefeito, da mesma forma que o senhor foi homem de vir aqui do lado do Ministério Público e denunciar os vereadores, senta aqui na cadeirinha. Senta aqui e explica para a população. Covarde. É assim que eu te julgo. E é assim que eu acho o senhor. Um covarde. E dando segmento aqui, senhor presidente, eu queria falar aqui de coisa boa também. Mas mais de uma covardia que a gestão vem fazendo comigo. Me boicotando. Sabe? Flávio, por que está te boicotando? Eu mandei a emenda impositiva lá para a Praça São Sebastião. Mostra aí, Doriel. Essa Praça São Sebastião já era para ter ficado pronta em outubro. Nós vamos para março. E agora acabou a obra. Eu tive o prazer de inaugurar, fazer a inauguração lá. Ficou muito bacana. A gente pôde levar dignidade, levar acessibilidade, levar luz de LED para lá, poder pintar toda a praça, levar corrimão e levar um parquinho maravilhoso ali para as crianças. E ali, gente, eu quero deixar claro aqui que eu estou sendo atacado pela Melissa Digital do Prefeito, porque eu tirei uma foto com a Lohana e também tirei uma foto com a Laís. Primeiro, eu quero falar o seguinte, eu sou vereador de Divinópolis. Eleição presidencial, ela acabou. O meu voto, todo mundo sabe que eu votei, foi no Bolsonaro. Por acreditar que naquele momento o Bolsonaro era o melhor. Agora, eu fiscalizo, legizo e represento a população de Divinópolis. Se a Lohana, que é da esquerda, quiser dar emenda, ajudar a minha cidade, eu não vou aceitar, porque eu votei no Bolsonaro. É isso mesmo. Deixa eu falar com vocês, eu não tenho política de estimação, não. Sabe, eu estou aqui para representar o povo, eu estou aqui para ajudar o povo. E se vir dinheiro da esquerda, do meio, de centro, de onde que vir, se vir recurso para poder ajudar a Divinópolis, eu vou aceitar. Se vir recurso para poder ajudar a saúde, a educação, a infraestrutura, a praça igual veio, eu vou aceitar. E esse convite que eu fiz para a Lohana, fiz para a Laís também, eu fiz para o Gleitos, eu fiz para o Cleitinho, eu fiz para o Eduardo, eu fiz para o Domingos Sávio. Só que eles não me beram. Eu não tenho culpa. Sabe por quê? Eu queria todo mundo ali, para ver que aqui a comunidade, além da praça, precisa de outras coisas. Que foi o que eu pedi a Lohana lá, para a gente poder ajudar o posto de saúde, e colocar ali mais um vigia noturno, porque está sendo roubado. Então é isso. Então, senhor, eu não quero saber se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é coxinha, se é quibe, se é nada não. Eu quero que ajude a minha cidade. E aí vem, o Flávio está aproveitando a situação, e atirou, ele ajudou o Bolsonaro. Ô, Gleitos, eu não precisei de Bolsonaro para ganhar a eleição, não. Eu precisei, foi do povo ao qual eu represento. Então foi uma tarde muito legal, muito bacana, onde a gente pôde ali entregar a Praça São Sebastião para toda a comunidade, não só do bairro Afonso Perno, mas para toda a Divinó. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado, vereador Flávio Marcos.